Sejam A e B números reais não nulos e F uma função de R em R definida por F de X igual a AX mais B. Sabendo que o gráfico de F de X é uma reta que passa pelos pontos de coordenadas 2 e 7 e 5 e 13, é correto afirmar que A mais B é igual. Então vamos lá, sublinhar para interpretar. Então, com o método 250, com o método das marcações, eu já sei que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Como é que eu sei que é uma função do primeiro grau? Porque ele falou que é uma reta. Então, toda função do primeiro grau, ela tem como gráfico uma reta. Então, por essa informação, eu já sei que é uma função do primeiro grau. E o que ele está pedindo nesse probleminha? Ele está pedindo a soma de A mais B. Ou seja, ele está pedindo a soma dos coeficientes dessa função. O A e o B, o nomezinho de batismo. O A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Então, ele está pedindo aí para a gente a soma desses caras. Em outras palavras, eu preciso montar a função. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha divisória para a gente começar aí a brincadeira. F de X é igual a AX mais B. F de X é a mesma coisa que Y. Então, eu posso falar para você que Y é igual a AX mais B. Beleza. Vamos lá. Eu preciso encontrar o A e o B. Quem é o A? Como é que eu vou encontrar o A? Bizu. Se liga. Se não é Vudu, é Bizu. Pô, mas o que é Bizu? Bizu é uma dica muito legal. Bizu nada mais é que o método MPP. Então, como é que você vai encontrar o A sem sofrimento? Se você olhar na concorrência, a maioria deles com certeza vai resolver esse probleminha aí fazendo sistema. Está errado? Não. Não está errado. Só que prova é tempo. Então, qual é o Bizu para você encontrar o A sem sofrimento? O A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Então, quem é o A? O A é a diferença dos Y sobre a diferença dos X. Vamos lá. O que seria a diferença dos Y e o que seria a diferença dos X? Os pontos são coordenados. Então, todo ponto tem um par ordenado XY. O primeiro é o X e o segundo é o Y. O primeiro é o X e o segundo é o Y. Marcão, sempre ou só toda vez? Só toda vez. O primeiro é o X e o segundo é o Y. Então, tendo isso como base, ficou fácil. Aí você vai fazer agora aqui. A diferença dos Y. Como é que vai ficar ali? Vai ser o Y de um menos o Y do outro. Então, vai ficar 13 menos 7. Sobre a diferença dos X. O que seria isso? Seria o X de um menos o X do outro. Acabou. Olha que lindo. 13 menos 7 vai dar 6. 5 menos 2. 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu já sei que o A vale 2. Então, a minha função, ela já começa a ter uma cara. Ó, Y é igual a 2X mais B. Por que 2X? Porque o A vale 2. Então, só falta agora eu achar o B. Como é que eu vou achar o B? O B eu vou achar substituindo. Eu vou pegar aqui um ponto e vou substituir na função. Eu pego sempre o primeiro. O que significa isso daqui? Coordenadas 2 e 7. Quando o X é 2, o Y é correspondente a 7. Então, eu vou colocar no lugar do X e Y o 2 e o 7. Então, vai ficar aqui. 7 é igual a 2 vezes 2 mais B. Linha 2. Está acabando. 2 vezes 2, 4. Vai ficar. B é igual a 7 menos 4. 7 menos 4 vai dar quanto? 3. Acabou, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a resposta. Por que? Eu já tenho a minha função. A função é a seguinte. Y igual a 2X mais B. Ou seja, 2X mais 3. Como ele quer A mais B, vai ficar 2 mais 3. 2 mais 3 vai dar quanto? 5. Olhando ali. Gabarito, letra B. De beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Legal? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.